São José de Ribamar, proteja os pescadores que vivem no alto mar. São José de Ribamar, proteja os pescadores que vivem no alto mar. Proteja os operários da construção civil, ajude as nossas crianças que é o futuro do Brasil. Proteja os operários da construção civil, ajude as nossas crianças que é o futuro do Brasil. Proteja toda a classe trabalhista, o servente até o doutor. Proteja toda a classe trabalhista, o servente até o doutor. Ajude o presidente da nação, tirar o nosso país de tanta corrupção. Ajude o presidente da nação, tirar o nosso país de tanta corrupção. Proteja toda a classe trabalhista, o servente até o doutor. Proteja toda a classe trabalhista, o servente até o doutor. Ajude o presidente da nação, tirar o nosso país de tanta corrupção. Ajude o presidente da nação, tirar o nosso país de tanta corrupção. São José de Ribamar, proteja os pescadores que vivem no alto mar. São José de Ribamar, proteja os pescadores que vivem no alto mar. Proteja os operários da construção civil, ajude as nossas crianças que é o futuro do Brasil. Proteja os operários da construção civil, ajude as nossas crianças que é o futuro do Brasil. Proteja os operários da classe trabalhista, o servente até o doutor. Proteja toda a classe trabalhista, o servente até o doutor. Proteja toda a classe trabalhista, o seg�도 até o doutor. Obrigado.